O final do ano chegou, meus amores, e eu não poderia deixar de trazer novidades pra vocês. E olha só esse vestido pra vocês revenderem e lucrarem bastante dinheiro no final do ano, né? E fora esse vestido aqui que é todo trabalhado no neoprene com brilho. Gente, tem aqui no Paitê também, tem vários tipos de conjuntinhos que vão vender muito. E aqui a Jaque Ramor, ela é fabricante e por isso que o preço fica bem baratinho. Aqui tem peças a partir de R$15,00 e ela envia pra todo o Brasil. Já já eu volto a falar desse vestido que é muito lindo, né? Mas quero começar aqui com as peças que são mais baratas aqui da loja. Olha, todo no tricô, R$15,00 e aqui você pode escolher a cor, a estampa, do jeito que você quiser. Ele estica bastante, vai vestir aí até o 38, 40, 42, tá? Agora eu tenho ele aqui nessas opções, tem o preto, tem o verde e fora que tem muito mais pra vocês. E olha só aqui atrás o tanto de variedade que tem. E fora isso aqui, gente, tem muito mais pra vocês, tá? Continuando com R$15,00, eu tenho esse outro modelinho que já é pra você fazer uma amarração aqui no ombro, tá? Pra você regular na hora de vestir. E eu tenho ele nessas opções aqui, tá bom? No catálogo tem muito mais modelos pra vocês. Apenas R$15,00 qualquer um desse modelinho aqui. E agora de R$17,00, todo trabalhado no suplex. Ela é referência também em cropped aqui em Goiânia, tá, pessoal? Eu tenho esse modelo que é manguinha bufante, todo com bojo, forradinho na parte de dentro. Não fica a linha passando, nem tecido, nem o bojo mostrando. Então compensa muito. Essas peças de R$17,00, vocês conseguem vender aí por mais de 150%, tá? Tem o detalhe da amarração aqui na frente também. E eu tenho ele no preto, que dá pra você montar conjuntinho com as bermudinhas que tem aqui na loja, tá, pessoal? Olha só o detalhe desse botão fazendo toda a diferença. E tudo que eu mostro pra vocês tem outras opções de cores. Toda semana chega novidade também. Tem lançamento, tem cor nova. E aqui mais um modelo de R$17,00. Esse aqui, ele é bem diferente, já é todo abertinho aqui na parte da frente. E você pode regular também. Tem o detalhe da costura. E esse caimento aqui na cintura, gente, dá uma modelada que fica perfeito demais. E eu tenho ele nessas opções de cores. E olha só por dentro. Também com bojo e todo forrado. Então não tem transparência aí pra vocês, tá? Tem o branquinho também, que o branco, final do ano vai vender muito, né, pessoal? Pessoal, aí pra festa, pras baladas. E essa aqui, olha só essa blusinha. Pro lugar que tá quente, R$17,00 também todo no suplex. Esse suplex aqui, ele é muito gostoso, tá? E o bom é que ele estica bastante, não encolhe, não amassa, não dá bolinha também. E tem o detalhe aqui na frente do botãozinho, tá, pessoal? E o detalhe da costura. R$17,00, e olha só essa opção. E aqui ele tem estilo 1V também. Olha, que dá um caimento muito legal no corpo. Todo isso aqui tem foto na modelo. Vocês podem entrar em contato, tá? Pedir o catálogo. Enviar as fotos aí no grupo do WhatsApp, Facebook. Já ir revendendo pros clientes de vocês, tá? Apenas R$17,00. Agora vamos pra cá. Olha isso aqui todo no paite. Olha aí, gente, que lindo! E o detalhe aqui da manguinha, que é diferente esse elástico, tá? Tem elástico aqui na parte de trás também, pra facilitar na hora de vestir. Todo no suplex também, a parte de trás. E aí desse modelo, eu tenho aqui o vermelho. Olha que legal. O branquinho também, que vocês podem montar conjuntinho. Deixa eu pegar aqui, com essa bermudinha aqui da loja. Que é no courino, tá, gente? Dá pra montar, ela custa R$45,00 no tamanho P, M e o G. E ela eu vou ter no branco e no preto também, tá? Olha, courino de altíssima qualidade. O botão é todo encapado, tem passante de cinto também. E até o G pra vocês, R$40,00, tá? E aí, continuando aqui no paite, eu tenho essa que eu mostrei pra vocês. Que é R$25,00. E de R$25,00, também eu tenho esse modelinho, todo na correntinha, no suplex, na parte de trás. Todo trabalhado na renda, aqui na frente também, tá, pessoal? Tamanho único aí, vestindo do R$38,00 até o R$42,00, até o R$40,00. E olha que legal esse outro modelo também aqui, no vermelho, pra vocês. E aí, eu tenho o pretinho, que não pode faltar, né? Que também dá pra você montar o conjuntinho aqui, com a bermudinha, que eu acabei de mostrar pra vocês. E continuando, de R$25,00, eu tenho esse modelo aqui, que vende super bem, vende bastante. A golinha é mais alta, com suplex na parte da frente, com o bojo. E olha essa renda, tá, gente? Esse tule, na verdade, a manga dele é bem maior, e dá pra você fazer uma amarração aqui na parte de trás. Esse tule faz toda a diferença, tá? Tem uma leve transparência, então fica muito bonito, assim, no braço, quando veste. E eu tenho ele aqui, ó, no branquinho também, tem no preto pra vocês, e apenas R$25,00. Agora, olha que legal que eu tô apaixonada. Esse croft aqui, todo no lurex. Gente, olha só o tanto que ele tá lindo. Também manguinha bufante, todo trabalhado aqui dentro, olha, forrado, com o bojo também. E aqui na frente, você pode dar uma esticadinha, assim, também, pra ficar muito bonito quando veste, tá? Eu tenho esse pink aqui, como eu falei pra vocês, dá pra você escolher a cor, aqui na Jaque Ramon. Tem esse preto aqui com brilho também. Gente, isso aqui vai vender que nem água final do ano, vocês podem aproveitar, tá bom? Ela envia pra todo o Brasil, de todas as formas, correio, transportadora, aéreo, do jeito que você quiser. E o pedido mínimo, que é pouquinho demais, apenas 10 peças, tá? Vocês podem variar o pedido de vocês. E também esse vermelho aqui, e por apenas 20 reais, pra você revender por 40, 49, 90, 50 reais, da forma que você quiser. Porque tem qualidade, tem acabamento, tem costura, é diretamente da fonte. E agora, continuando, olha só esse short, que é todo nolinho. Corrente aqui na frente, a barrinha dele é dobrada, pessoal. Ele tá perfeito demais, e vocês não vão acreditar no preço. Apenas 30 reais esse modelo. O melhor de tudo são os tamanhos, no P, no M e no G, tá? E eu tenho também esse outro pretinho aqui, que vai até o G também desse. E o lilás pra vocês. 30 reais esse modelo. Esse no corino que eu mostrei pra vocês, também tem do P até o G aí, tá? E agora, continuando, eu tenho esses conjuntos, gente. Esses conjuntos estão lindos demais. Olha só isso, também todo no paite, no tule, e o suplex na parte de trás, forrado aqui na frente, e já com o bojo. O legal é que você tem a opção de montar o conjuntinho, ou você pode comprar separado também. O conjunto vai com essa saia aqui, que ela é toda no paite à frente, e vai até atrás também, tá? Tem elástico aqui, vai vestir aí até o 40 pra vocês. Apenas 75 reais o conjunto. E desse modelinho, eu tenho aqui, ó, essa saia também. Ela é a saia preta com brilho. Gente, essa aqui, colocou um salto, já tá pronta demais. Vocês precisam comprar esses conjuntos, mas se não quiser, pode levar separados. Mas se fosse eu, eu levaria o conjunto pra vender mais rápido, né? Olha só também o cropped dele, é o mesmo modelinho, tá? Saindo por 75 reais, e claro que não poderia faltar o vermelho. Imagine só, você vendendo nessa cidade, você tem que ser uma das primeiras pra pedir pra chegar logo, né? E aí também, com essa parte de cima aqui. E todos esses conjuntinhos aqui, por apenas 75 reais. E continuando com o vestido que eu mostrei lá no início do vídeo, né, pessoal? Imagine só no corpo, tanto que vai ficar lindo. Tem essa abertura aqui na frente. Vou colocar a foto na modelo aí pra vocês verem. Já vem com o bojo, não precisa usar sutiã com tule aqui na manguinha. E o lurex é tanto na frente, quanto na parte de trás. E aí eu vou ter ele tanto nesse preto, quanto no vermelho. Olha só o vermelho, a elegância desse vestido. E por apenas 55 reais. Tenho aqui também esse rosa, que é mais clarinho pra vocês. E eles vestem super bem, tá, pessoal? Continuando aqui, eu tenho esse conjuntinho, que ele é no neoprene. E o legal é que você tem a opção também de comprar separado. Mas como eu falei, podem comprar o conjuntinho que fica bem melhor aí na hora da sua revenda. Aqui o cropped na parte de cima, tem essa renda aqui na frente. E um detalhe transpassado também, pra dar um charme assim na barriga, na hora de vestir, né? Fica muito mais bonito. 52 reais o conjuntinho pra vocês. E aqui é um short saia, tá, pessoal? Olha só a parte de baixo. Pra você aí que tem uma cliente que quer um modelo mais comportado, tem também pra todo mundo. E eu tenho ele aqui no vermelho, tem no branquinho também. Olha só o branco, o tanto que ele tá bonito. E o tecido, ele é um pouco mais grosso, então não fica marcando não, tá? Ele é muito bom mesmo. E eu tenho ele aqui no preto também. E agora nós vamos falar da forma de pagamento aqui da Jaque Ramô. Depósito, transferência, pix. Mas pra você que não tá com dinheiro, quer passar no cartão de crédito, tem o acréscimo, mas a loja passa também pra vocês, tá bom? E agora eu quero falar desse conjunto, que é muito perfeito, gente. Aqui elas colocaram uma barbatana na frente, não tem alcinha, mas não precisa. Tem um caimento muito legal que fica durinho aqui, ó, que não vai cair. E pra quem não conhece barbatana, eu vou mostrar que é uma parte assim, ó, mais durinha, pra ficar mais firme também no corpo. E tem dos dois lados. Todo no lurex e todo forrado também. E transpassado aqui na parte de trás, tem a opção de você fazer uma amarração. Esse aqui é o conjuntinho e olha a perfeição dessa saia, que já acompanha o cinto também, cinto todo encapado e tudo combinando, tá? Detalhe da costura também, todo forradinho. E por apenas R$60,00 esse conjunto, tá, pessoal? E de R$60,00 eu tenho isso aqui, gente. Olha só essas cores. O tanto que vai vender. São as cores do momento do final do ano, né? Todo mundo quer um vermelho, quer um dourado e quer o preto também. E agora eu vou focar aqui no vermelho pra vocês. Ele é pra fazer uma amarração aqui no pescoço. E aí, vocês vão ver aqui, ó, tem o bojo e na parte de trás, pra você fazer uma amarração. E ele é todo forrado, tanto da parte de cima até a parte de baixo da saia. Tudo com forro e R$60,00 aí pra vocês. Agora, mostrando essa outra opção também. Gente, ele ficou lindo demais. Esse aqui já tá pronto pra ir pra uma festa, tá? Pra comemorar aí a virada. E o preto, né? O preto, gente, isso aqui vai vender que nem água. Então, quem comprar primeiro vai levar rápido. Então, pode entrar em contato. Tira print e envia no WhatsApp da loja. Tem uma equipe aqui preparada pra atender todos vocês. E pode acabar, tá? Agora aqui, a famosa calça Zara. Gente, essa calça aqui ficou super em alta, tá? Todo mundo querendo. E aqui tem pra vocês. R$60,00 também, tá? Tem o zíper. Olha só o zíper. E é no alfaiataria. Tem esse detalhe da costura aqui na frente. O melhor de tudo são os tamanhos. Tem do P até o GG. R$60,00. GG não vai mudar o preço. E aí tem no verde. E tem no preto também uma calça mais social. Super combina pra trabalho, tá? Olha só o tanto que ela tá linda. Pra você ficar elegante. Colocar uma blusa social. Ou um cropped também. Super combina, tá? E além da calça Zara, nós temos aqui também a famosa calça. Que é no alfaiataria. Com cinto encapado. Todo combinando. Olha a qualidade dessa peça. E também R$60,00 aí pra vocês, tá? E esse modelo também vai ter do P até o GG. Tem aqui a calça preta também pra vocês. E fora essa calça preta, eu tenho a nude, né? Tá todo mundo usando. Tá em alta também essas cores. Olha só que linda. R$60,00 também, tá pessoal? A loja Jack Ramor tem aqui na região da 44. E pra facilitar vai ficar tudo na descrição do vídeo. O endereço pra vocês. Quem tiver perdido, pode pedir a localização que ela entre em contato, tá? Agora pra Copa. Nós também temos aqui novidade a partir de R$15,00. Esse modelinho aqui R$15,00 pra vocês, todo no tricô. Eu achei bem diferente do que o pessoal tá acostumando fazer, né? Então vocês vão vender bastante. Tem gente que vai gostar muito. Mais um modelinho de R$15,00 aí pra vocês. E aí eu tenho essa outra opção aqui também. Mas tem esse modelo, pra quem não quer com a bandeira. Olha só, de R$17,00. Tem o nome Brasil. Aqui na alcinha que eu achei demais. Achei muito legal também. E de R$18,00, esse aqui que já é no suplex. E aí você colocou um shortinho. Já tá pronto pra comemorar a Copa, né pessoal? R$18,00 apenas. E tem as cores da bandeira. Então dá tempo ainda de você comprar. Pra você revender aí na sua cidade. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já é parceira nossa, super confiável. Quem não comprou ainda, pode comprar. Que ela vai enviar tudo certinho. Quem compra uma vez, compra sempre. E não tem reclamação. Beijinhos. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.